Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11 e versículo de número 8, que diz assim Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejas forte e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana, leite e mel, porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, da onde saíste, em que semeáveis a vossa semente e com o pé e arregáveis como a horta mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberais as águas, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra Deus estava prestes a entregar ao povo, aleluia, terra que mana, leite e mel mas antes de Deus entregar a terra, Deus estava alertando ao povo dizendo, ande conforme os meus mandamentos, ande conforme a minha vontade ande conforme os meus direcionamentos, para que você seja bem sucedido onde eu te introduzi Deus me trouxe aqui para te dizer, seja obediente, aleluia, na terra que Deus vai te colocar porque existem bênçãos grandes que estão chegando, existe terra que mana leite e mel, aleluia existem vitórias que são choradas, oradas, desejadas, aleluia consagradas, jejuadas, que estão chegando para a tua vida mas antes que essas vitórias cheguem, Deus te alerta, arabastuí Deus fala contigo, para que você não venha assim se perder porque Deus não quer te entregar a vitória, para você perder o dono da vitória, não aleluia, porque é mais importante do que a bênção porque é mais importante do que a vitória porque é mais importante, aleluia, do que aquilo que vem para a palma da nossa mão é estar com Deus de Israel e era isso que Deus estava falando para o povo, aleluia melhor eu obedecer aos meus mandamentos, melhor estar na minha presença, aleluia porque a terra que mana leite e mel, irmãos, ela é consequência e quando nós servimos ao Senhor, a palavra do Senhor nos diz que se ouvires e obedeceres, comerás o melhor dessa terra ou seja, vai acontecer a bênção quando nós somos obedientes, a bênção vem até nós nós não precisamos correr atrás da bênção, não aleluia, Deus estava dizendo, vocês vão colher vocês vão ser abençoados será uma terra tão abençoada, mas tão abençoada aleluia, que não vai ser como a terra do Egito vocês vão ter coisas em abundância mas eu digo, antes que vocês entrem Rabastuí, que vocês sejam obedientes que vocês façam segundo aquilo que eu vos ordeno Raidecantalamandoreixarabasto porque Deus não quer perder pessoas aqui, lindo amor de Deus, pela tua vida Deus está dizendo, eu não quero te introduzir na terra para chegar na terra e eu te perder, não eu quero assim, aleluia, fazer conforme a minha vontade o meu querer, que é te abençoar, diz o Senhor é cumprir a promessa que eu te fiz abençoar a tua casa, abençoar os teus filhos entregar vitória para você aleluia, mas eu não quero perder você quando eu te entregar essa vitória a palavra do Senhor nos diz que Deus enriquece e não acrescenta dores, ou seja quando Deus nos dá vitória, ela não vem trazendo dores com ela não, é vitória para ter alegria aleluia, é para você se alegrar mais diante do Senhor não é para você se alegrar sem o Senhor não é para você se alegrar somente com a bênção esquecendo o abençoador, não o abençoador que é o nosso Deus que vai te entregar essa vitória que vai te entregar essa honra que vai te entregar essa bênção Ele quer estar com você em todos os momentos sabe por que Deus está te alertando? porque Ele te ama muito Ele não quer te perder, aleluia e o amor de Deus é lindo quando Deus não quer nos perder aleluia, Ele realmente permite com que a gente seja castigado com que a gente passe por algumas lutas mas é para que a gente não se perca quantas vezes passando por algumas lutas você endireitou algumas veredas? quantas vezes você se endireitou quando Deus apertou um pouquinho o parafuso? pois é, mas sabe por que Ele permite? não é porque Deus é mau não porque Deus é bom, Ele é perfeito a vontade dEle é boa, perfeita e agradável mas é porque Ele nos ama e Ele não quer que a gente venha se perder e essa era a vontade de Deus com o povo por isso Ele alertava antes eu vou introduzir vocês mas guardem os mandamentos sejam obedientes o que Deus me trouxe aqui para te dizer foi Ele vai te introduzir na terra que manda leite mel Ele vai te colocar na bênção que Ele te prometeu na vitória eu não sei se é um ministério se é uma casa, aleluia eu não sei o que foi que Deus te prometeu mas Ele está dizendo para você eu vou te entregar mas eu, Senhor, te digo não perco você para essa bênção, aleluia primeiramente eu estou te preparando e te ordenando guarda os meus mandamentos porque eu quero continuar sendo Deus de paz na tua vida Deus não quer estar somente com você num deserto ou na tribulação Ele quer estar em todos os momentos que Deus te abençoe